Bem galera aqui do canal olha só né que dia maravilhoso que nós tivemos aqui em Garopaba um dia para realmente homenagear as nossas mamães né dia hoje fantástico sol todo o dia hoje aqui em Garopaba só o dia todo o dia todo simplesmente dia maravilhoso aqui na nossa Garopaba nesse momento aqui com um ventinho nordeste um ventinho fraquinho né mas um ventinho nordeste show demais né coisa linda mais uma vez eu quero parabenizar a todas as mamães pelo seu dia né finalzinho de tarde desta deste domingo lindão aqui em Garopaba grande abraço beijo no coração E aí E aí E aí E aí